Estão sempre a evidenciar As indústrias operantes Que engrandecem o lugar Onde o povo exuberante Que na luta sem cessar Construiu esse gigante Portanto e singular O seu sol é bananciar Ponte verde e venta aqui O seu clima é tropical É um pedaço do Brasil E por isso com fervor Tem que amar até o fim Essa terra de esplendor Este é meu cotorante Minha terra tem encantos Tem belezas naturais Tem jardins clubiais Tem cantons Tem riquezas minerais Nas indústrias tem potência Tem igrejas prospiais Tem escolas luz da ciência Dos esportes tem laurent Os seus alôčos Terima matem Tchau.